Hoje nós estamos aqui no Projeto Vida, aqui no bairro Araçá, aqui atrás da paróquia da Igreja Católica, aqui no bairro Araçá. Nós estamos fazendo uma campanha durante toda essa semana para um grande evento que vai acontecer no dia 8 de agosto, aqui no Projeto. E você de casa, que está aí acompanhando, vai poder ajudar. Aliás, todos os dias o nosso bazar funciona, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde, horário comercial. Você pode vir aqui fazer um bom negócio. Eu vou mostrar, vou mostrar tudo o que tem aqui durante a semana. Mas, Simone, é importante que as pessoas ajudem, não é? Com certeza, entendeu? É importante que as pessoas ajudem aqui no projeto, entendeu? É um projeto que a gente precisa, entendeu? Aqui dentro de Linhares. Então, eu estou aqui pedindo apoio às pessoas para continuar ajudando a gente, entendeu? Como sempre ajudaram, graças a Deus, entendeu? Então, eu estou aqui, tem 15 anos como eu estou aqui no Projeto Vida. E eu gosto de estar fazendo o que eu faço, entendeu? E estou aqui contando com apoio, pedindo roupa, alimentos, tudo que vocês puderem doar vai ser bem-vindo na casa. É importante para o projeto. Aliás, nós aqui do nosso programa, por algumas oportunidades, ajudamos aqui o Projeto Vida. Faz um trabalho fantástico com pessoas soropositivo. Atendem com muito carinho. Essas pessoas são tratadas com carinho aqui no projeto. Por isso, é importante que você de casa ajuda. Roupa usada. Roupa usada. Alimentos. Está precisando de panela? Panela. Panela. De repente, você tem a panela que você não está utilizando, você pode ajudar. Tudo que vem para o projeto é bem-vindo. Eu nunca chego, peço assim, o que precisa. Com humildade, a gente chega longe. A gente chega para as pessoas, quando eu vou pedir minhas doações, eu falo, se der um pouquinho, todo mundo ajudando um pouquinho, já ajuda, entendeu? Está certo. Então, é bem-vindo. O pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito, entendeu? É isso aí. Gente, olha, na terça-feira, eu vou estar mostrando aqui o que nós temos aqui no Bazar para você fazer um bom negócio. É, você de casa que está acompanhando, com certeza você vai fazer um bom negócio, comprando sua roupa, seu calçado aqui com preço campeão e ajudando o projeto.